Oi meu irmão, boa tarde para todos. Meu nome é Pedro Delicente, conhecido como Pericão. Moro aqui na ilha de Itaparica, o que eu tenho para falar de um grande amigo meu aí, que é o irmão Anderson. Então quer dizer que esse cara tem um trabalho maravilhoso, pela onde ele passa, ele deixa a marca dele, coração enorme, entendeu pessoal? E eu quero dizer que aqui na comunidade, aqui, em bom despacho, esse cara tem um trabalho excelente, porque pegou o pessoal da comunidade carente, tirou o pessoal da comunidade das drogas, ensinou uma luta que não saiu, que não saiu, que não saiu, que não saiu, entendeu? O que ele fez para a comunidade, todo mundo aqui adora ele, na ilha, principalmente o que esse cara fez por mim. Quando eu fiquei despregado, no final, cumpriu a mão pra ele, perguntando que precisava, que a senhora precisava, que eu precisasse para votar com ele, entendeu? Então esse cara aí, não tem palavra pra ele não, ele é um cara excelente, maravilhoso, que eu respondi a gente, não é, 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 não é. Desenvolvimento, não tem correr, não tem fazer. Então esse cara aí, do Luciano Barraó, é um irmão cabalada. Agradeço muito aí, ter a unidade que ele, para mim é um muito pouco, mais leve e leve, entendeu? E é isso, meus irmãos, eu peguei um hospital e daqui, posso vem aqui, planejinho meu mesmo. Bem fazer.